Uma boa tarde para você. O mercado do campo começa ao vivo, direto dos estúdios da BMF Bovespa, aqui em São Paulo. Hoje foi um dia de certa estabilidade para o dólar, com um avanço no final do dia, e o Ibovespa passou toda esta quinta-feira operando em queda. Em destaque estão dois pontos. Alguns dados positivos da economia brasileira que foram divulgados nesta quinta-feira, só que também há um temor por parte do mercado diante da lista do Janot e também de toda essa situação da Operação Lava Jato, que envolve membros do atual governo. Com isso, esses dois lados pesando sobre o mercado financeiro, o dólar teve um dia de leve alta, mas passou boa parte da sessão estável. A moeda americana encerrou o dia a R$ 3,11 mais 60 e uma alta de apenas 0,12%, praticamente no mesmo nível de ontem. Já o índice Bovespa operou o dia todo em queda após a forte alta que foi registrada na quarta-feira. O Ibovespa encerrou as operações a 65.782 pontos e queda de 0,68%. Essa baixa aconteceu mesmo por uma realização de lucros, mas esse temor dos investidores diante dessas questões políticas aqui no Brasil acabou pesando também no mercado acionário.